Música O general de exército Marco Antônio de Farias tomou posse como novo ministro do Superior Tribunal Militar. Ele ocupará uma das quatro vagas do STM destinadas ao exército. Ao todo o tribunal tem 15 ministros, sendo 10 das forças armadas e 5 civis. Então, general Farias, pode ter certeza que vossa excelência será lançado com extrema segurança aqui na nossa zona de lançamento. O general teve o nome aprovado pelo plenário do Senado Federal no dia 17 de fevereiro. Mineiro de Belo Horizonte, o general Farias concluiu diversos importantes cursos superiores e de pós-graduação no Brasil e no exterior. Modela-se o STM como um colegiado de composição mista, que alia a experiência de chefes militares do último poço da carreira com o notório saber jurídico dos ministros togados. Esse cabinato que há mais de dois séculos vem assegurando ao STM, o mais antigo fórum do poder judiciário do Brasil, as melhores condições para julgar. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, prestigiou a posse do novo magistrado.